A matemática é vista como uma disciplina complicada por boa parte da população. Segundo dados de 2019, do movimento Todos pela Educação, mais de 90% dos alunos saem do ensino médio sem um aprendizado adequado na disciplina. Agora imagina as dificuldades para quem não enxerga e precisa se adaptar a outros modelos de ensino. Sara, que é deficiente visual, conta que passou por instituições que não estavam preparadas para recebê-la. Essas escolas, as duas onde eu estudei, tinham muito boa vontade, mas os professores não sabiam braille, não conheciam as ferramentas de tecnologia assistiva, do computador e tudo mais. Nós aprendemos juntos formas de eu ter um estudo inclusivo, porque a inclusão é quando a escola se adapta às necessidades do aluno. Formada em análise de sistemas, Sara superou as dificuldades do acesso à educação. E foi com o auxílio de ferramentas inclusivas que conseguiu se sair bem, inclusive na matemática. Você tem gráficos, figuras e tem que lidar com números, então eu usei um monte de ferramentas que a gente foi descobrindo. A gente, que eu digo, eu, meus pais e a escola, né? Eu usava números feitos de material emborrachado para aprender, por exemplo, fração, equações, que você tem que deslocar os números de um lado para o outro. Usava o computador também, que era fácil de apagar e escrever. Usava braille. Em Campos Interior do Rio, no Instituto Federal Fluminense, IFE, alunos e professores desenvolveram um livro digital adaptado para ensinar matemática às pessoas cegas. Existe uma disciplina chamada LEAMAT, que é o Laboratório de Ensino e Aprendizagem da Matemática. E uma das linhas de pesquisa dessa disciplina é a matemática inclusiva, no qual os professores de informação devem elaborar, preparar o material, adaptar para aplicar para um aluno com algum tipo de deficiência. Nesse caso, foi um aluno cego. E, inclusive, é lei, de acordo com as leis, diretrizes e bases da educação nacional, que um de seus capítulos afirma que a educação especial, ela deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Com 34 páginas, o conteúdo é acessado por um leitor de tela com suporte. Por meio da internet, o projeto torna a disciplina mais fácil para os deficientes visuais. A gente trabalhou com o Teorema de Pitágoras, no qual a gente elaborou vários materiais adaptados, com material EVA. E todos esses materiais, eles tinham o braile. O braile, que é um sistema de escrita e leitura tático, no qual o aluno ia tateando, o aluno cego, e com isso conseguiu entender o Teorema de Pitágoras, através da demonstração. Inclusive, preparamos um suporte de madeira, no qual ele poderia ir preenchendo com quadrados unitários a área. Mas o material todo adaptado para ele. Esse projeto é muito importante para auxiliar os professores a como ensinar o aluno com deficiência visual. É importante a gente dizer que o compromisso de ensinar o aluno é do professor, não é do auxiliar, nem do núcleo de apoio da sala de recursos. E o professor, a maioria não está preparado nas escolas regulares para incluir esse aluno.